Oi, oi gente, eu sou seu Fake. Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu tô aqui com um experimento. Vai ser um experimento, vai ser algo diferente, algo que eu nunca fiz aqui no canal. O que vai ser? Bom, pra quem não sabe, existe um programa chamado Spotify que ele vai ter uma playlist gigante de músicas, se você fizer. E também tem como você seguir playlists de músicas, né? Então o que eu vou fazer hoje, basicamente, vai ser jogar escutando música. Não é algo que eu geralmente faço quando eu tô gravando, logicamente, né? Porque senão, vou ficar... o áudio vai atrapalhar. Então o que vai acontecer hoje? Hoje, esse vídeo inteiro, vai ter música cortada, porque eu vou estar usando músicas... Não vai ter música com copyright, vai ser só do No Copyright Songs. Então, tipo assim, o vídeo inteiro vai ter música, eu sei que não é algo que eu costumo deixar. Às vezes eu tô postando um vídeo editado ou outro aqui no canal, porque, sei lá, às vezes dá uma vontade de editar um vídeo mais do que o normal. Mas, esse daqui em específico, eu vou deixar só com música do No Copyright Songs. Vai ser uma playlist gigante, então pode ser que, tipo assim, eu dê algum corte que a música não faça mais sentido, tá ligado? Mas é isso aí, vai ser um experimentinho aí, básico aí, e eu espero que fique da hora. Se vocês quiserem que eu faça mais isso, mandem músicas aí pra eu colocar na próxima vez. Por favor, músicas sem copyright, né? Pra não acabar me ferrando. Mas, enfim, agora bora pro vídeo. Comentem músicas aí embaixo, bora pro vídeo que eu já vou dar play aí no Spotify e vou começar as partidas, beleza? Então é isso e bora lá. Beleza, eu já coloquei aqui uma música, eu já tô escutando. Eu não sei se pra vocês tá muito alto ou muito baixo, eu não faço a mínima ideia, mas eu espero que esteja bom. E hoje eu comecei com uma música meio lenta, então não vai dar tanta empolgação. E, velho, é da hora o efeito das músicas enquanto a gente joga, velho. Eu geralmente gosto de escutar música mais, sei lá, animada pra jogar, porque geralmente eu jogo quando eu tô mais animadinho e tal. E é isso aí. A primeira música que a gente pegou aqui, eu não sei o nome, desculpa, eu não vou deixar o nome aí, porque vai ser uma trabalheira, tipo, pra nada. É, eu não vou deixar o nome das músicas, eu só vou jogar com as músicas rolando. E, beleza. Ai, cara, o cara tem Vanessona. Beleza, eu matei um maluco sem querer e ele era o da Vanessa, boa. Já consegui uma Vanessona, Speed, e eu tenho bastante item. Nice. Ó, a música tá começando a ficar boa. Ó. Ah, moleque! Mano, não sei se vocês estão conseguindo se tá bem. A intenção é que dê, né? Mas, é, eu tenho medo de atrapalhar também o vídeo, né? Atrapalhar minha voz ficando muito alta ou algo do tipo, né? Beleza, vamos com o Vanessona aqui também. Só tenho ele, só tenho ele. Beleza, então já era. Então já era. Opa, nossa! A música, eu senti a música pra dar esse combo, moleque. E, beleza, eu vou fazer o seguinte, então, se eu ganhar eu troco de música, se eu perder, eu continuo com a mesma música. Então eu troquei aqui de música, eu dei uma aumentadinha aí, eu espero que não fique muito ruim. E eu espero também que o som do Minecraft não esteja atrapalhando a música. Que pode acontecer, porque eu nem fiz teste de áudio nem nada. Eu confio que tá tudo certo. Beleza, ó, é uma música mais... É uma música que parece que na hora que tiver o drop vai ser boa. Mas por enquanto tá meio ruim. Beleza, eu dropei uma espada de diamante, que não é muito certo se fazer. Boa, agora eu já acuperei. Beleza. Eu vou pra cá mesmo. Sem dó, fi. Sem dó. Bora. Bora. Ó, mano, essa musiquinha é da hora, hein? Ó, vai começar o drop. Vai começar o drop. Quando der o drop, eu vou pra as ilhas. Um, dois. Ó, você vai ver. É o drop da música que faz o momento, ó. O cara se matou no drop da música, velho. Ah, não. Eu queria tirar um PVP da hora. Ó, vai. Joga, joga a velocidade. E vai. E vai. Vem, vem. Vem, então. Vem, então. Vem, então. Vem você também, então. Então vem. Então vem. Já que você tá no drop da música, então bora. Então bora, fi. Então bora que eu tô no pique. Ai, não. Não. Tá de brincadeira. Ai, recebi outra. Não. Ah, não deu. Beleza, vamos pra próxima. Acho que eu vou mudar de música mesmo sem eu perder, porque eu acho que fica mais legal. Me digam que se vocês gostam desse tipo de coisa, tá ligado? Fazer tipo umas experiências assim, meio de idiota, tá ligado? É uma coisa que acho que ninguém fez, mas é uma coisa que realmente muda, tá ligado? Se você joga acostumado a escutar música, consequentemente você vai jogar melhor se você estiver escutando música, né? Que é o seu normal aí, o seu habitual, né? Como eu jogo todo tipo de jogo só ouvindo música, inclusive eu jogo muito CS ouvindo música, o que não é muito bom de se fazer. Porque no CS você tem que escutar os passos dos inimigos e tal. E nessa parte, tipo, eu tenho um bom headset, eu tenho tudo pra, tipo, essa ser uma das minhas qualidades. Tipo, saber onde é que o cara tá só pelo som. Mas eu não aproveito isso porque eu escuto música. E música me deixa muito animado, velho, sério. Se eu sempre estiver escutando música nos vídeos, eu sempre vou estar animado. E é isso aí. Ah, beleza, boa. Vamos pra, mano, vamos pra onde? Vamos pra onde? Aqui, ó. Aqui, ó o menininho. Deixa eu comer um bagulhinho aqui. Beleza. Então vem. Então vem que tá no drop. Já foi. Já foi. Tchau, tchau. Opa, recuperei minha speed. Recuperei minha speed. Só vamos. Só vamos. Sem tempo. Sem tempo. Toma. Uma. Ih, o cara é hack. O maluco é hackzão. O maluco é hackzão? Será que ele era hack? Não sei. Sei que eu vou jogar essa aí, gente. Por esse peitoral. Por esse capacete. Cadê a calça? Vou pôr a calça e eu tô full de uma. E colocar essa bota aqui também. Boa, fi. Boa, fi. Tem um cara lá no meio. Já joga uma reginha aqui também. Já joga. E vem. Aí, droga aí. Já foi direto. Nem deu chance. Calma. Calma que eu vou querer ir no drop da música. Eu guspe tudo aqui. Eu vou no drop da música. Presta atenção. Presta atenção. Só vamos. Um. Dois. Três. Ai, velho. Eu não quero matar esse cara, não. Eu podia muito só dar uma ovada nele. Vem, então. 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 Vem. Meu Deus, essa música é muito boa. Vou ter que colocar na minha playlist agora. Beleza, eu infelizmente tive que trocar, mas essa música é familiar. Essa música todo mundo já escutou. Essa, mano. Se você... Não, se você não escutou essa música, você tá brincando com a minha cara. Você tem que ter escutado essa música. Se você é gamer, se você já jogou Minecraft escutando música, você já escutou essa música. Todo mundo do planeta já escutou essa música. Na minha opinião, ela deveria ser a música mais ouvida do planeta. Essa música é boa, velho. Só que ela é repetitiva. Mas ela é boa. Não deixa de ser boa por causa disso. Beleza. Beleza, vamos. Eu não quero gastar Ender P.O. agora, não. Então eu vou aqui, ó. Só nos bloquitos. Vem. Que isso? O cara pulou. Ah, o cara hack. Ai, desgraçado. Maluco de hack. Nem isso pode me estragar a minha felicidade. Dessa música. Então. Beleza, valeu pela regen, meu bom. Nossa, se eu matar esse cara. Boa. O outro aqui matou. Não. Não, 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 não. 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 Ah. Vai. Não. Ai, eu errei Ender P.O., velho. Beleza. Estamos aqui na próxima. E já foi 10, 11 minutos de gravação aqui pra mim. Pra vocês aí deve estar no quinto, sexto minuto de vídeo. Mas pra mim que tô gravando aqui já foram 11 minutos e parece que, tipo, passou 10 segundos, tá ligado? Porque, mano, sério, quando você tá escutando música ou fazendo alguma coisa... Opa, outro mapa novo. Outro mapa novo, velho. Pra onde que é o meio desse mapa? Por que o Ender P.O. ainda não veio? Eu vou lá naquele maluco. Eu sei que você tem coisa boa, rapaz. Não, 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 não. Desgraçado, velho. Putz, velho. Que maluco desgraçado. Ele se tacou só pra não pegar os itens, velho. Que desgraçadinho. Ai. Que susto, mano. Aqui não dá pra ver nada. Ih, tem outro meio ali. Caraca, esse mapa é gigante. E o Ender P.O. Ele é cheio de buraco, mano. Que isso, meu jovem. Que isso, meu jovenzinho. Primeira vez que eu tô jogando nesse mapa, viu? Então me desculpem aí. Se eu não souber a estratégia. Ou qualquer coisa do tipo. Só vai. Boa. Ai, meu Deus do céu. Precisa achar, precisa achar maçã. Precisa achar Jurobeba. Aí, boa. Boa. Jurobeba. Quem não sabe, agora a maçã dourada se chama Jurobeba. O Ghost nomeou ela de Jurobeba. Então, é isso aí. E agora a Vanessa é universal. Porque até o Ghost usa, então. Todo mundo do planeta usa. Já dá uma jogada ali pra fora. Tá, não foi muito bem sucedido. Mas vamos tentar ir pra lá. Ah, matei sim. Eu matei sim. Beleza, o último tá ali. Vou comer uma Jurobeba. Vem. Vem então. Vem então. Vem então que eu não tô... Essa música eu nem escutei direito, velho. Ai. 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 Ai, não. Não, 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 não. Essa música é ruim. Não gostei. Não. Meu Deus, corri. Eu consegui correr. Meu Deus do céu. Meu amigo do céu. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo do céu. O cara tá conseguindo fazer o mesmo percurso do que eu perfeitamente. O maluco gostou, hein. Ele mandou até matar no chat. Ele caiu. Mano. Mano. Mano, que engraçado, velho. A última música eu não gostei muito, mas eu ganhei de uma maneira engraçada. Agora a gente tá na última partida. Porque, se não, a gente vai ficar muito, muito tempo aqui. E eu não quero isso. E eu, inclusive, eu tô pensando em fazer um especial, tipo, de uns 30 minutos de Sky Wars pra vocês. Tá ligado? Com um agradecimento do feedback das coisas que vocês estão fazendo por mim. E, caraca, essa enderpeel aí foi de respeito, hein. Responsa. Boa, rapaz. Só vai. Só vai, só vai, só vai. Boa. Pega o baúzitos. Nice. Já joga regen, né? Vai. Aí, boa. Porque eu tenho certeza que já vai ter um louco vindo aqui. E aqui tem outro baú. Boa, filho. Ai. Ai. Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. É ele mesmo. É ele mesmo. O ratinho. O Hayuju. 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 Ah, você tá me tirando, né, chapa? Você tá me tirando? O cara não me conhece mesmo, né? O cara não me conhece mesmo. Ah, essa música é da hora. Desculpa, eu vou parar de cantar. Se não estraga o vídeo, né? Fala aí. Tá, vou lançar lá pra aquele cara. Porque esse cara aqui me parece não ser um ser agradável. Ele tá morto já. Já morreu, faleceu. Vamos pra lá. Come um bagulhinho. Come um bagulhinho. Ai. Ai, não. Buguei no bloco. Sai. Ai, desbuguei. Valeu. Ai, sai. Sai. Me deixa bugado. Me deixa bugado. Valeu pra eu me tirar do bug. Matei. Como forma de agradecimento, eu mato o cara. Então vem. Então vem que eu tô com maçã. Tá com poção, mas eu tô com maçã, filho. Valeu, meu chapa. Só falta um. E tá aqui já. Já valeu, meu chapa, também. Ah, essa música é muito boa, filho. Não tem como perder com uma música dessa. Galera, se você gostou, não esquece de deixar seu like aí. Se você quiser que eu faça outro tipo de coisa, comenta aí embaixo. É nóis. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui.